Rapaziada, a Natália do nada me chamou pra buscar uma encomenda que chegou na portaria. Amor, o que que é isso? Que chegou do nada, você tá querendo buscar? Bebem, só vamos lá buscar comigo, pra que que você quer saber? Cara, eu não entendo. Ela me chama pra buscar com ela, eu aceito ir com ela, mas ela não pode me falar o que que é. Então, a próxima vez que chegou uma coisa pra mim, eu não vou te contar também o que que é. Algum tempo depois... Rapaziada, a gente já chegou aqui em casa e eu confesso que eu tô achando muito estranho essa história toda de encomenda chegando pra Natália e ela não querendo contar o que é. E pior ainda, agora que eu tô lembrando que ela ficou a manhã inteira mexendo no celular dela e toda vez que eu aparecia, ela fingia que não tava fazendo nada, tá ligado? Só que eu vi que ela tava meio que se divertindo com o celular, como se ela estivesse conversando com alguém. Então, mano, eu vou descobrir o que que é isso agora. Olha ali, ela tá aqui na cama mexendo no celular. Eu tenho que descobrir um jeito de conseguir pegar esse celular sem ela perceber. Peraí, parece que ela tá levantando. Ué? Ela entrou no banheiro, tá? Já que ela entrou no banheiro, eu posso tentar, sei lá, me esconder aqui embaixo. E quando ela voltar, eu tenho que pegar o celular dela. Beleza, eu vou entrar aqui, ó. Me encontrei bem do lado, né? Pera, vocês tão ouvindo esse barulho? Eu acho que ela ligou o chuveiro. Se ela ligou o chuveiro, ela provavelmente não tá metendo o celular dentro do chuveiro, né? Ah, já sei o que eu posso fazer. Se não me engano, esse banheiro funciona da seguinte forma, ó. Ha, ha! Bem como eu imagino. Esse banheiro tem a porta que faz a gente entrar nele, mas tem outra porta por aqui. Que é exatamente a porta que o chuveiro tá ligado. E como a Natália entrou, ligou o chuveiro e não ia usar o celular lá dentro, olha o que eu encontrei aqui. Exatamente, ela deixou o celular dela aqui na pia enquanto ela usa o banheiro. Isso foi perfeito, porque agora eu peguei o celular dela. Beleza, mano. Voltei aqui pro estúdio pra eu poder mexer no celular sem que ela perceba, né? Porque vai que ela sai do nada do chuveiro e me vem mexendo no celular dela do nada. Tá, mas pra falar a verdade, eu acho que agora é a hora mais difícil, mano. Porque eu tenho que tentar desbloquear o celular dela. E eu não faço a menor ideia de qual que é a senha. Meu celular tem duas formas de desbloquear. Uma usando o Face ID, que vai ler o rosto e vai desbloquear pelo rosto. E a outra pela senha. Vamos ver se tem o meu rosto aqui. É... É, pelo visto, não desbloqueou. Tá, então vou ter que desbloquear usando a senha. Deixa eu ver se a senha é o aniversário dela. 31 do 5 de 2000 e... Não. Ah, mano. Tá, se não é o aniversário dela, pode ser que seja... Ah, o meu aniversário. 12 do 7 de 1900... Não é também. Ah, mano. Qual que é a senha do celular dela? Pensa, Brenner. Pensa. Pera, eu acho que eu tive uma ideia. E se foi a data de aniversário da Lívia? Tá, se eu não me engano, é 5 do 12 de 2000 e... Deu certo! Consegui desbloquear o celular dela. Beleza, mano. Então a primeira coisa que eu vou fazer, pra falar a verdade, já é entrar aqui na câmera. Ó, ó eu aqui. E vou tirar uma fotinha minha pra zoar, ó. Beleza, mano. Com essa foto tirada, eu posso vir aqui nas configurações e colocar essa imagem como imagem de fundo. E aí o celular dela vai ficar assim. Vamos ver se vai dar certo, ó. Adicionar. E agora, olha o resultado, mano. Fica doido? Fala sério. Eu se fosse ela, nem tiraria essa imagem daqui, tá? Porque essa imagem é mó legal. Beleza, vamos ver o que mais que ela tem nesse celular dela. Mano, olha que estranho esse aplicativo que ela tem no celular dela. Tem aqui o detector de fantasmas. E tem um outro aqui do lado também. Deixa eu ver que aplicativo que é esse. Ah, olha como é que funciona, mano. Pelo visto, desse lado você coloca a imagem do pai. Desse lado você coloca a imagem da mãe. E aí ele mostra como vai ser o futuro filho dessas duas pessoas. De acordo com o rosto delas. Vamos tentar fazer comigo aqui, ó. Vou tirar uma foto minha agora, só que menos zoada, ó. Beleza, tirei. Ficou estranho? Ficou. Mas tudo bem, vai ela mesmo. E agora eu achei essa foto aqui na galeria da Natália, ó. Que é do rosto dela. E aí eu vou colocar também. Beleza, agora eu acho que é só apertar aqui, não é? Ó, vamos lá. Tá identificando o rosto. Identificou o meu aqui em cima. Identificou o da Natália aqui embaixo. Vamos ver como vai ser o filho, hein? Será que isso aqui mostra realmente como vai ser o nosso filho? Caramba, olha isso. Gerou esse resultado aqui. Que de acordo com o nosso aplicativo, é como será o nosso futuro filho. Mano, pior que ficou parecendo mesmo, ó. O olho ficou parecido com o meu. O nariz ficou mais parecido com o da Natália. A boca ficou mais parecida com a minha. Caramba, que aplicativo legal. Depois eu vou colocar a foto do meu pai e da minha mãe. Pra ver se aparece uma imagem parecida comigo. Mano, outra coisa que eu quero fazer é simplesmente dar uma olhada aqui no histórico da Natália, ó. E pelo visto já tem umas coisas bizarras, ó. Casa em Balneário Camboriú. Pelo visto, a Natália realmente tá com uma ideia de comprar uma casa na praia. Aqui em cima tem como fazer um bolo fitness. É, a Natália faz exercícios físicos todos os dias. Então, é normal ter uma pesquisa dessas. O que dar de presente pro namorado? Caramba, será que a Natália quer me dar algum presente, mano? Tá, se for uma surpresa, eu não quero atrapalhar, entendeu? Ex-namorada do Brenner Mariano. A Natália tava tentando pesquisar quem que é minha ex-namorada. Que bizarro, por que ela não perguntou pra mim? E aqui em cima tem carro bonito e rápido para meninas. Agora, pelo visto, a Natália tá querendo comprar um carro pra ela. E tava pesquisando carro bonito e rápido pra meninas. Meu Deus, eu já vi tudo, mano. Daqui a pouco ela vai chegar pra mim e vai começar a me pedir informações, entendeu? Mas, mano, outra coisa que eu quero ver se a Natália tem aqui... É exatamente esse joguinho, Squad Busters. Eu acho que ela não vai ligar se eu gastar um pouquinho das moedas que ela tem, né? Inclusive, ó, já entrei ganhando aqui um monte de coisa pra ela, ó. Um monte de mega, ó. Caramba! Olha isso, mano, ela tem 59 mil moedas. Ou seja, ela tá juntando essas moedinhas à toa, tá? Ela não vai ligar se eu gastar elas na loja agora, né? Deixa eu ver aqui o que eu posso comprar... Ah, tem várias coisas pra comprar. Mas eu acho que eu vou comprar... A bruxinha, mano, a bruxinha é um bom personagem. Vale a pena e ela vai me agradecer por isso. Deixa eu abrir esse baú também pra ver o que eu vou ganhar. Uh! Pelo visto, já dá até pra upar a bruxinha aqui, ó. Vamos evoluir os goblins também. Evoluir esse aqui também. Opa! Tem prêmio pra resgatar aqui, ó. Vamos pegar tudo, mano. Vamos pegar tudo. Pelo visto, tem um tempo que ela não entra nesse joguinho. Então, eu vou gastar tudo que ela tem. Depois de um tempo me divertindo no Squad Busters, eu resolvi entrar no WhatsApp. E esse foi o meu grande erro. Gente, olha isso. Eu entrei aqui na conversa da Natália com a Aninha. Que, pra quem não sabe, é a prima da Natália. E, mano, elas mandaram vários áudios pra elas. Olha isso. Não dá pra saber o que é conversa sem escutar os áudios, né? Eu acho que a Natália não vai ligar se eu apertar um áudio pra escutar. Deixa eu ver. Vou escolher um. Vou escolher esse aqui, ó. Pra melhorar ainda. Não pra puxar de casa. O Breno tem que mandar. Ah! Ah! É porque o dia ela veio aqui pra casa e estava sem chave, mano. Eu tava lá na casa do Enaldo e tive que trazer e entregar a chave pra ela. Gente, olha isso. Agora eu entrei na conversa que ela tem com a mãe dela. E isso aqui foi hoje, mano. Olha, ela mandou uma foto da Amorinha quando a gente tava no carro e a gente foi passear no shopping. Vamos ver o que a mãe dela falou. Quem nunca fica passeando agora? Só fica passeando agora. É, realmente. A Amorinha tá passeando até demais, tá? É, gente. No WhatsApp, pelo visto, não teve nada demais. Eu tô pensando agora em entrar... Ó, que... Oi, querida. Quem que é essa pessoa que tá mandando mensagem pra ela, mano? Carlos P. Oi, querida. Você vem? Mano, como assim? Oi, querida. Você vem? Quem que é essa pessoa? Eu vou responder como se fosse a Natália. Oi. Vou sim. Tá, vamos mandar vou sim. Pra ver o que ele vai falar agora. Ó, tá digitando, mano. Tá digitando. Mano, eu não tô acreditando nisso, véi. Tem um cara simplesmente chamando a Natália e perguntando se ela vai. Ou seja, a Natália provavelmente tava marcando de ir pra algum lugar com esse cara. Ó, ele respondeu, ó. Vou passar aí pra te buscar então. Realmente, minha teoria tava certa. Eles tão combinando de sair escondida de mim. Mano, deixa eu ver o que eu vou falar. É, é, não adi... Oi. É você. É... Eu tô com o seu celular, tá? Eu tô com o seu celular. Por quê? Porque você tava achando de forma estranha. Hã? É. Aqui. Quem que é esse tal de Carlos P. aí? Quem que é esse Carlos aí? Por que que você tá mexendo no meu celular? Não, por que que eu tô mexendo no meu celular, não? Eu perguntei primeiro. Quem é esse tal de Carlos e pra onde vocês estavam marcando de ir? Meu bem, esse aqui é meu pai. Como assim, seu pai? Não é seu pai, não. Seu pai não chama Carlos, seu pai chama... É... Carlos. É verdade, seu pai chama Carlos. Mas por que que ele tá falando que vai te buscar? Seu pai deve tá trabalhando agora. Meu bem, você lembra que hoje ele tirou folga pra gente comprar algumas coisas pro nosso acampamento? Ah, é? Você ia lá com ele agora? E com você. Ah, era pra ele ir também? É. Mas eu não tava sabendo disso, não. É, porque você esqueceu, porque eu te avisei. Cara, então Carlos P é Carlos pai? Agora tá fazendo tudo sentido, seu pai chama Carlos. Meu bem, não, eu não quero saber. Por que você tava mexendo no meu celular? É, porque ele tocou, tá? Então eu tava tomando banho, ele tocou e aí eu atendi pra ver quem que era. Ah, pelo amor de Deus, tá? Será que vai acontecer? Você tá preso aí no quarto. Não, não. Amor, 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 abre essa porta. Abre essa porta porque foi sem querer, também não queria ter pegado seu celular não, entendeu? Abre a porta, amor. Corre a mora não, corre a mora não. Aí ó, agora ele ficou aqui comigo, né filha? E você volta aqui que eu quero entender direito. O que que é isso aí? E você volta aqui? E você volta aqui?